Música Eu ainda não conhecia nenhum dos dois, o Vadão e o Marco Aurélio E a gente conversou um pouco sobre o futuro, sobre o meu futuro, sobre o futuro da seleção também Foi uma conversa muito boa e na verdade eu vim aqui mais para conversar, conhecer Porque como eu disse, não conhecia pessoalmente ainda e foi um prazer Eu estou nessa experiência com o futebol feminino desde os 13 anos, que eu colocaram pelo Super 17 pela primeira vez E até então eu não conhecia basicamente nada, sempre joguei entre os meninos no Rondonópolis Esporte Clube E sempre fiquei bem por fora, mas eu percebo nesses dois anos que teve uma evolução Algum tempo atrás nem campeonato tinha para se disputar, eu digo isso na categoria principal, na categoria adulta E hoje já temos Brasileiro, Copa do Brasil, vários campeonatos de alto nível Então tem tido uma evolução e a tendência é evoluir mais ainda Música 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 Música